Música O novo sistema de informações criado pela Polícia Federal Brasileira permite cruzar dados de passageiros de voos internacionais com a lista de procurados da Interpol e de outros organismos de investigação. O sistema está em funcionamento aqui em Brasília, no Centro de Cooperação da Polícia Internacional, montado para garantir a segurança durante a Copa do Mundo. São três os momentos em que as informações geradas vão parar no sistema. Primeiro, quando o bilhete eletrônico é comprado. Segundo, quando o check-in é realizado pelo passageiro na companhia aérea. E terceiro, quando as portas da aeronave são fechadas. A partir daí, os dados são analisados, checados e as providências tomadas com antecedência, seja para impedir que o foragido entre no país ou para acompanhar a atividade de um suspeito. Até o momento, apenas os voos internacionais, tanto de operadoras nacionais quanto estrangeiras, estão sendo monitorados. Além de foragidos, o sistema permite identificar também pessoas declaradas como desaparecidas. O investimento até agora foi de R$ 1,3 milhão. De Brasília, Carolina Rocha, na Copa das Copas. R$ 1,3 milhão. 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 R$ 1,3 milhão.